É, então o Gamecube já tem que ser verificado, né, que pode ser que ele seja muito pesado. Mas, nada garante que não. É, Saturn, né. Saturn pra mim, cara, foi... Fez uma parte boa, assim, uma época muito boa da minha vida. Depois eu acabei trocando pelo PS1, né, cara. Não sei se você teve Saturn na época, mas não dá pra ficar com ele, né, cara. Eu vou ser um gato da minha vida, mas não dá pra ficar com ele. Eu vou ser um gato. Falei, então. Eu vou ser um gato! Eu vou ser um gato, dá pra ficar com ele! Falei, agora eu vou ser um gato! Eu vou ser um gato! Atenção! Obrigado! Atenção! Caramba, pegou! Nossa, eu tô defendendo, meu! Ah é? Conta mais aí, cara! O Saturn pra mim foi assim, comecei a trabalhar... Primeiro emprego, assim, pra valer mesmo. Nossa! Aí eu comprei ele, cara. Sabe o que eu comprei ele? O jogo que me deixou louco foi aquele X-Men. Eu era fanzaço de X-Men. Saiu aquele jogo dos X-Men, né? Ae, matei! Foi de duas lives! Aquele... Nossa, eu terminei que ficou igual o Ford ainda. Aí, cara... Esse X-Men aí, meu... Virou minha cabeça, né, cara? E aí... Foi numa época que eu tava, assim, saindo...